Olá! Muitos nos perguntam se a catarata pode voltar. Primeiramente, catarata é a opacificação do cristalino. Imagina que dentro do olho temos uma lente chamada cristalino, que é transparente e ela se torna opaca com o passar do tempo. O envelhecimento, alimentação, infecções, medicamentos podem levar à evolução da catarata. E por que chama catarata? Imagina quando você olha uma cascata que é toda branca? Essa é a ideia, por isso que se chama catarata. E ela tem cura, é retirada através da cirurgia com ou sem laser e implanta-se uma lente no mesmo local e melhora a visão. Então a catarata é uma das causas de cegueira reversível e tem cura e tem tratamento e nunca mais ela volta a partir do momento em que você retira. Procure seu médico e tire suas dúvidas.